Um grupo de amigos resolve tirar um dia, dois dias pra acampar. Dois rapazes e três meninas. Sair um pouco da rotina. Até aí, tudo normal, tudo certo. E pra acampar, tem que levar a barraca. Sem barraca não dá pra acampar, claro. Algumas roupas de frio, porque no mato, obviamente, faz bastante frio. E aqui, uma bebidinha alcoólica. Aí a coisa já começa a complicar um pouco. Mas não é esse o X da questão aqui no caso, não. O fato é o seguinte. O automóvel é utilizado pelo grupo, segundo informações da polícia. Este Gol, de cor preta, com a placa NRP6995, cuja tarjeta aqui é de Campo Grande, mas segundo as informações pela checagem, está adulterada. O carro é produto de roubo, segundo as informações da polícia. O grupo estava nas imediações da conhecida rodovia do Peixe, quando a polícia militar ambiental realizou a abordagem e acabou recuperando o veículo. A subtenente Holanda, que participou da ocorrência, tem mais informações? Isso. A gente está fazendo uma barreira, né? Além da rodovia do Peixe. Quando eles nos avistaram, eles pararam. Isso aí já chamou a atenção, né? Atitude suspeita. E isso eles já deram ré. A gente já entrou dentro da viatura e fomos atrás. Como tem muita curva lá, né? Quando a gente avistou, a gente já viu os dois fugindo pra dentro do mato. E as meninas tentando fugir também. As meninas são menores, né? Elas estavam com eles. A gente já deu voz de prisão pra elas. E eles, adentraram dentro do mato mesmo, a gente não conseguiu pegar. Só ver as vestes mesmo que eles estavam. Em seguida, a gente checou o veículo e deu que ele é roubado de Figueirão, Mato Grosso do Sul. As três meninas menores de idade foram simplesmente abandonadas pelos rapazes, que quando viram a polícia, se embrenharam no mato. E as meninas que se viram depois. Isso. A gente perguntando pra elas, né? Elas falaram que não conhecem, não sabem o nome de nenhum deles. Que, inclusive, elas não entenderam, quando eles avistaram a gente, por que que eles retornaram e fugiram. Elas pediram na hora pra ele parar, que eles iam descer, que a gente não estava entendendo que estava correndo. E eles simplesmente já correram mesmo, entendeu? Com o veículo e não deram nenhuma explicação pra elas, até porque elas falam pra nós que não conhecem eles de forma alguma. Nem o nome, nem nada. Não sabem nenhuma informação a respeito dos suspeitos. Segundo elas, não conhecem, mas aceitaram acampar no meio do mato junto, Subi? Sim. Uma delas, né? Falou que... A de 15 anos. Falou que conheceu eles ontem, que estavam passeando no bairro. Eles pararam, perguntaram se... Queriam fazer amizade com elas, se tinham mais duas amigas. Conheceram ontem. Passou, trocou o telefone. E hoje ligaram pra elas, se chamaram pra ir pra cachoeira na... Rodovia do Peixe, né? Que aconteceu isso. Quando eles iam retornando, que... Aconteceu todo esse fato. Falar um pouco do carro, Subi. A gente... A senhora já falou que a placa foi checada. A gente tem ali na tarjeta o município de Campo Grande. Mas segundo a informação, segundo a checagem que foi feita, é de um outro município no estado de Mato Grosso do Sul. Foi feita a checagem. Realmente, a gente tem na imagem, inclusive, a checagem da placa pelo sistema consta como produto de roubo. E a dona foi encontrada. Na verdade, tratou-se de um assalto no município lá, a uma casa lotérica. Sim. Acabei de falar com o policial civil lá de Figueirão, né? O município de lá do Mato Grosso do Sul. E ele falou que foram quatro elementos ontem lá na lotérica, fizeram o roubo. E esse veículo é da funcionária da lotérica, né? Que eles pegaram para a fuga. Roubaram ontem o carro, hoje já estavam acampando na rodovia do Peixe. Sim. Eles não tiveram muita sorte em deparar com a guarnição da ambiental, né? E abandonaram o veículo. Infelizmente, a gente não conseguiu prender os suspeitos, né? Mas o veículo está aqui e vai ser entregue para a proprietária. O procedimento agora é sobre quanto a essas menores de idade? Todas as informações vão ser passadas para a polícia civil, né? E eles vão fazer a investigação. E as menores, elas vão ficar aqui na delegacia, né? E o delegado vai fazer os procedimentos cabíveis. Sr. Tenente Holanda, obrigado pelas informações. Portanto, um carro que foi roubado recentemente no Mato Grosso do Sul. Hoje utilizado, possivelmente pelos próprios autores do crime, para um acampamento. As meninas, segundo elas mesmo, embarcaram na história. Acabaram comprando o convite de fazer amizade. Foram acampar junto, na volta se depararam com a polícia. O resultado é esse aqui. O veículo foi recuperado, vai ser entregue à dona. E o acampamento dos rapazes e principalmente das meninas menores de idade terminou aí numa dor de cabeça.